Salve galera, beleza? Alex Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Pessoal, um vídeo aqui motivacional, sem enrolação, vou mostrar o meu setup que eu consegui montar Cara, pra você aí que é pobre, igual eu sou, a gente pode conseguir sim, cara, mas trabalha, corra atrás que vai dar tudo certo Pra vocês verem aí, eu gastei 8 meses só pra mostrar o meu setupzinho aqui, bem humilde, vou mostrar aqui em detalhes pra vocês Leve isso como um vídeo motivacional, que você também pode, beleza? Se eu conseguir, eu queria ter muito mais coisas, mas se eu conseguir, você também consegue, não desista meu parceiro Não desista, vai atrás que vai dar certo Então, se inscreva aqui no canal, na humildade mesmo, e bora pro vídeo, beleza? Não desista, vamos que vamos Então pessoal, vou mostrar aqui o meu setup, bem humilde mesmo Aqui não tem frescura galera, tô mostrando como realmente está hoje em dia E falar pra vocês pessoal, se eu conseguir, vocês também conseguem Não tem nada demais aqui, é o que eu posso ter atualmente Isso é pra você, que também é como eu, apenas um cara comum, trabalhador Que corre atrás aí, beleza? Então tá aqui ó, PCzinho, bem humilde, certo? Deixa um suportezinho aqui ó, pra mim usar o celular Fica muito bacana cara Cadeirinha Gamer, tá aqui ó Galera, sem frescura, na humildade, é o que é, é o que eu posso ter no momento Se Deus quiser, um dia a gente vai poder ter mais né E vamos correndo atrás aqui ó Faço minhas livezinhas, tudo bem simples mesmo Pessoal, há um ano atrás, mais ou menos, meu sonho era ter um PC Gamer E com o tempo, trabalhando, correndo atrás, eu consegui conquistar o meu PC É, o pessoal vai falar assim Alex, mas tá estranho cara, o PC Gamer? E esse gabinete aqui, das antigas mesmo? Então pessoal, é assim, eu comprei todo o hardware Montei nesse gabinete comum aqui Eu não priorizei trocar de gabinete ainda Porque pra mim, vai ser mais visual, tá ligado? O gabinete não vai mudar assim efetivamente a performance que eu vou ter aqui É, meu computadorzinho é bem simples Vou até abrir a tampa aqui É um gabinete muito simples galera Dá pra ver aí que é antigo mesmo Tá aqui o hardware Tudo certinho Eu vou falar as especificações pra vocês Eu vou sim comprar um gabinete Com certeza eu vou comprar Mas não vai ser a prioridade E vou mostrar aqui tudo no canal Esse é um vídeo pra me mostrar pra vocês Que mesmo que seja humilde É seu, tá ligado? É lógico, eu queria ter um hardware Sei lá Um RTX 3090 De 14, 15 mil É lógico que eu queria ter um monitor de 7, 8 mil reais Beleza? Uma cadeirona, sei lá, de 5, 6 mil reais Mas não é minha realidade no momento pessoal E mesmo assim Tô muito feliz, tá ligado? Muito feliz mesmo Pelas pequenas conquistas aí Agora eu vou correr atrás De comprar um monitorzão Comprar um monitor bacana Vamos ver como é que vai ser, né? Ou monitor Ou vou colocar uma placa de vídeo Mais potente aqui no meu PC Tá aí o hardwarezinho Humilde Eu consegui Você consegue também Vou colocar aqui As especificações Desse computador Ele tem um processador Ryzen 5 3600 16 de RAM É 16 GB de memória RAM DDR4 A placa de vídeo É uma RX 550 De 4 GB Bem simplesinha De entrada mesmo A placa mãe É uma Asus TUF Gaming Pro B450 Muito boa, cara Tem aqui O Cooler Master É o dissipador E uma fonte da Corsair Certo? Aqui eu uso Dois monitores Bem simples mesmo De 60 Hz Tem esse daqui De 19 polegadas Acho que é Dezenove ou vinte E esse daqui Das antigas Bem das antigas mesmo Tem esse teclado aqui Satélite Por sinal Um teclado muito bom É Aqui O mousezinho Da Red Dragon King Cobra Beleza? E aqui A cadeira Max Racer Tactical Chegou aqui Faz poucos dias Fez uma diferença Gigantesca, cara Agora sim Tem um conforto Galera Isso tudo Que a gente está vendo aqui Dá para ser melhorado E vai ser Mas com o tempo Certo? Tem aqui Ring Light Que eu comprei No AliExpress AliExpress Sempre ajudando A gente que é pobre Celularzinho aqui Já no carregador Tudo tranquilo Galera Muito humilde mesmo Eu sei Tem muita gente aí Que pode Ter muito mais Ah Minha placa de vídeo O cara vai falar Minha placa de vídeo Vale mais Do que o seu setup inteiro Pode ser, cara Mas aqui A gente está trabalhando Estão aprendendo Estão aprendendo Fazer edição De vídeo Foto Estão fazendo As lives Beleza? Então Esse é o meu setup Bem humilde Espero que você Tenha gostado A ideia É pôr um monitor Curvo 27 polegadas Beleza? Um Asus ROG Ou então Monitor Samsung Estou aqui pesquisando Tranquilo? Então Gostaria que vocês Se inscrevessem No canal Deixasse uma moralzinha Para a gente Participasse das lives Tem vídeos aqui no canal Sempre que possível E para você aí Que tem moto Recomendo Semiguidões Bolzã Semiguidão.com Para você colocar um Semiguidão esportivo Aí na sua moto Certo? Então Esse é um setupzinho Bem humilde Mas que eu sou Bem feliz E cumpre Perfeitamente Cara Com o que eu preciso Graças a Deus Beleza? Então Vídeo rápido Tamo junto Fiquem com Deus E se inscreva no canal Se puder Esqueci de falar Do fone da Habit Aqui também Tem unboxing Tem tudo Sobre O meu hardware Aqui no canal Tudo Eu jogo aqui Beleza? Tá aí o canalzinho Alex Dex Vários Vários vídeos Então valeu galera Fica com Deus Não desista Não desista Meu parceiro Para nós Brasileiro Trabalhador Nada é fácil Põe isso na sua mente Então é isso Valeu Fui Aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri